A revista Melhor de São Paulo deste ano traz 32 restaurantes e 16 bares eleitos como os melhores estabelecimentos da cidade pela pesquisa Datafolha e pelo júri especializado. O Datafolha entrevistou mais de mil pessoas de classes A e B que frequentam bares e restaurantes pelo menos duas vezes por semana. Enquanto o Datafolha estava em campo, a redação foi atrás de 100 gourmets e boêmios que elegeram os seus favoritos restaurantes e bares da cidade. O melhor restaurante eleito pelo Datafolha foi novamente o Fasano e a surpresa desse ano eleito pelo júri foi o Maninho. Hoje que prato a pessoa não pode deixar de provar quando vem aqui ao Maninho? Eu adoro o nhoque de mandioquinha com mararuta que a gente faz hoje com o dashi tucupi. Você começou a trabalhar com esses produtos como? Porque você queria estudar os ingredientes brasileiros ou porque você viu que havia uma tendência aí? A lição do terroir, assim, eu tive na Europa, assim. Essa coisa da gente, enfim, trabalhar muito com o território, utilizar os produtos locais. Então, na verdade, todo esse tempo que eu tive fora, eu ficava imaginando assim, nossa, só olha o que a gente tem no Brasil, né? O Fasano é tudo importado, tem da Itália, da Argentina, do Canadá. É isso que eu procuro, que é dar uma qualidade especial, uma qualidade sempre top, perto da receita original. O Nhoque de batata rechado com osso buco, molho do próprio osso buco, acrescentando uma gremolada, que é a base de salsinha, raspa de limão e alecrim. Um prato pode se dar bem com N vinhos, não apenas um gravato. Não existe um vinho para um tipo de prato, mas vários vinhos que vão combinar bem e vão dar resultados diferentes. Os outros resultados podem ser conferidos no site da revista e no aplicativo criado especialmente para o melhor de São Paulo.